Música Colô conquistando o título na última rodada em Mogi Mirim. Olha a bola tocada, olha a chegada bonita do Charles! Gol! Gol! 2 a 1 para o americano, Rafael fez uma jogada maravilhosa. Um jogo na quinta-feira, originalmente na tabela, o Corinthians enfrentaria o Mogi. O jogo foi para fevereiro, dia 17. Insiste o americano, a batida de longe! Gol! Gol do americano! Foi a bola trabalhada pelo Léo Silva, a chance, Rafael bateu forte! Gol! Gol do americano! Gol do americano, Rafael de longe! Ele mandou um foguete! Sem chance para o toque! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí